Matou seis pessoas em uma casa de prostituição no interior de São Paulo. Ele se entregou depois do crime. Os brasileiros hoje autorizam que forças de segurança utilizem armas apreendidas com criminosos. Forças de segurança flagraram duas explosões de cigarros eletrônicos, uma nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Ventes da tragédia com o avião da Chapecoense, o zagueiro Neto recebeu alta hoje. Emocionado, ele agradeceu pelas orações. O governo promete juros do cartão de... ...is visível a melhora na comunicação de crianças e jovens que têm o transtorno. Pintians anunciou hoje Fábio Carilli como treinador para a próxima temporada. Veículos durante uma perseguição policial na capital da Tailândia.